Vamos lá, como ligar o F-14 e declarar um porta-bunz no DCS. Primeiro vamos pedir para o pessoal e equipe de solo ligar o Ground Power e o Air Supply selecionando colchetes, seleciona a opção Ground Crew, seleciona a opção Electric Power, opção ON Repete, colchetes, Ground Crew, Ground Air Supply, conecte Maravilha, agora vamos ligar o sistema de intercom, de rádio interno, para a gente falar com o nosso amigo ali atrás o Radar Intercept Operator, Rio, que a gente pôde o nome dele é Jester no jogo Então para isso, aqui do lado esquerdo, vem na opção de ICS Intercom, botão direito, coloca aqui e agora a gente pode comunicar com o Jester, aperta o botão A e seleciona a opção para ele fazer o processo de startup ali atrás Ok Ele logo em seguida vai confirmar se você está conseguindo escutar ele e você aperta de novo o botão A ICS Com, check. Você me ouve? E responde, Launcher Clear E... Bem, antes de começar, eu sempre espero o Jester cutucar a gente para armar o nosso assento e injetor que é esse botão vermelho aqui em cima Tá bom, estou ligando Closing Canopy, check Teddy fecha o Canopy para a gente Ready to start Ok, ready to start Então vamos ligar o nosso VDI, HUD e HSD VDI é essa tela de cima, HUD é a nossa Head Ups Display aqui em cima e HSD essa tela aqui embaixo Eu clico com o botão direito do mouse nesses três Vamos ligar também o ILS, não precisa mas eu gosto de ligar já botão direito aqui e vamos colocar o intake de ar condicionado para os dois motores no 1, 2, 3, 4 bloquinho, botão direito do mouse Essa mensagem aqui em cima você ignora, ela não aparece, é só essa missão que eu estou usando para ensinar vocês que aparece isso aqui Vamos ligar os motores parecido com o F18 tem Endcrank para direita e para esquerda então vamos começar com o motor da direita Endcrank para direita, botão direito do mouse e a gente vai ver aqui o RPM começar a subir quando a gente subir por volta de 20% que é esse 0, 1, 2 20% de RPM a gente pode colocar a manete do motor direito na posição idle e vai começar a fluir a gasolina e o motor começa a ligar aí, beleza 20% botão direito do mouse na manete direita botão idle e a gente vai ver que vai começar a subir o RPM o correto é você esperar até estabilizar por volta de 70% que daí você pode começar a ligar o motor esquerdo mas como a gente vai ver daqui a pouco o Endcrank já vai fazer um clique para a posição central e a gente pode começar esse processo para o motor da esquerda botão esquerdo no mouse no Endcrank para botar ele na esquerda a gente vai ver o RPM do motor esquerdo começar a subir novamente por volta de 20% vamos colocar a manete do motor esquerdo na posição idle clica com o botão esquerdo do mouse pronto colocou em áudio e começou a ligar então vamos ligar o oxigênio que fica aqui atrás botão direito do mouse vamos ligar o TACAM botão direito do mouse para colocar na posição TR transmit receiver vamos ligar o rádio vira essa chave na posição BOTH e essa outra chave na posição manual ou preset vamos ligar o sistema de AFPCS que é um entre aspas bem pesado fly-by-wire do F-14 na verdade ele é um controlador dos comandos pitch, row e o para o avião não dar cavalo de pau no ar desculpa roubei sua piada Katsu e então clica com o botão direito pitch, row e o vamos seguir aqui tudo certo, tudo certo, tudo certo altímetro botão direito do mouse segura até assumir a palavra standby pronto roda a bolinha do mouse neste pininho da esquerda aqui do radar altímetro para você ativar ele não importa a altitude e... tá bom, 200 pés vamos destravar o horizonte artificial botão esquerdo do mouse uma vez roda a bolinha para colocar na posição correta vamos descer aqui e nós temos o painel de luzes luzes internas são esses botões aqui red flood, white flood botão de luz de taxamento e aqui temos o hook bypass o hook bypass você só coloca na posição field se você estiver decolando de um aeroporto em terra vamos ligar as luzes internas são red, white flood e aqui são anti-collision, flash, tail e position e você pode aumentar o brilho isso lá fora girando essas chaves para a posição 9 beleza e agora alinhamento alinhamento de navegação o gesture já começou lá atrás vamos ver onde está então na tela HSD vamos mudar da posição nave para TID botou esquerdo o mouse baixou e a gente vai ver a seguinte coisa aqui nessa tela não consigo retirar o mancho não consigo retirar o mancho nós temos aqui que nessa tela tem um V e ele vai indo se movimentando do lado esquerdo da tela até o lado direito quando esse V estiver aqui próximo do ASH ele vai se transformar no losango e quando ele chegar na última barrinha do lado direito o alinhamento de posição de navegação do F14 terminou e isso demora de 4 a 5 minutos eu vou dar uma acelerada no tempo para a gente poder continuar com o tutorial foi muito rápido sinalzinho bem rápido mas mudou a tela a tela saiu daquela linha que vai indo V da esquerda para a direita mudou para essa tela terminou o alinhamento basicamente agora a gente vai pedir para a equipe de solo tirar os suplementos de energia e ar do F14 então co-sheets ground crew ground electric power off de novo co-sheets ground crew ground crew ground air supply disconnect também temos que pedir para a equipe de solo retirar os calços das rodas então para isso co-sheets ground crew wheel chocks remove agora os wheel chocks foram removidos bem já vim ao alinhado vamos começar a taxiar para taxiar vamos ativar o nozzle wheel steering aperta a letra N para você poder taxiar vai aparecer ali NWS engaged e vamos tirar o freio de mão clica com o botão direito do mouse nesta alavanca aqui do lado esquerdo e tiramos o freio de mão podemos começar a taxiar vamos ali para a catapulta trek pouquinho só de potência apertando X e Z para poder fazendo as curvas freia com W a linha com a catapulta segue as instruções do deck crew ele mandou frear o pessoal vai instalar lá uma alavanca de liberação para quando eu tiver potência mas para isso dar certo ele vai pedir para eu baixar a estrutura do trem de pouso é esse sinal você vem aqui do lado esquerdo botão direito do mouse botão direito do mouse para colocar o Nose Structure em New deu uma abaixada como a gente vai poder ver o cara está colocando aquela estrutura de liberação ele vai sair dali de baixo e um outro cara ele vai indicar para a gente o quanto precisa avançar para encaixar esta barra na alavanca de lançamento da catapulta então vai seguindo a informação do cara ali ele está falando para a gente ir acelerando pronto freou está encaixado antes da gente decolar nós temos que fazer o seguinte o F-14 tem asas dobráveis retratas e elas estão retraídas elas precisam estar abertas para decolar mas a gente não tem que ficar controlando a abertura e fechamento das asas do F-14 ele faz isso automático para isso nós vamos pegar essa alavanca amarela colocar o máximo para frente vamos clicar com o botão direito para colocar no manejamento automático vamos fechar esse cover de proteção clica com o botão direito do mouse na base aqui e vamos recitar o computador de cálculo de manejamento de abertura das asas do F-14 pressiono no botão esquerdo nesse botão esquerdo o mouse nesse Master Reset e pronto agora se a gente olhar para fora vamos ver que as asas do F-14 estão totalmente abertas para decolar do porta aviões nós vamos baixar totalmente o flaps colocar tudo para baixo e agora é só seguir a instrução de decolagem para TAL a gente dá potência máxima abre colchetes escolhe a opção ground crew e tem a opção F-9 salute então vamos lá potência máxima checa controles de superfície tudo ok dá o salute e se prepara para a decolagem levanta o trem de pouso levanta o flaps e aí você decolou o seu F-14 no DCS espero que tenham gostado e... vamos voar perdoe perdoe então perdoe 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 perdoe